Neste mês de janeiro, não faltam opções de lazer e cultura em várias cidades do país. Em São Paulo, está em cartaz uma exposição que mostra o acervo do Museu Judaico. Elane, com você! Para quem está aqui na Grande São Paulo ou para quem ainda vem para cá durante as férias, tem várias exposições para apreciar. Uma delas é a Descer da Nuvem, que está em cartaz até o dia 29 deste mês. A cidade de São Paulo concentra 80% da comunidade judaica brasileira, estimada em 120 mil pessoas, de acordo com a Confederação Israelita do Brasil. O Museu Judaico de São Paulo tem como objetivo preservar a história e a cultura desse povo. No museu, as pessoas encontram vários aspectos do judaísmo, desde exposições de longa duração, mostrando o ciclo anual das festas e o ciclo da vida de cerimônias religiosas. E duas salas de exposições temporárias que trazem tanto mostras históricas como mostras de arte. A Mostra Descer da Nuvem apresenta livros, fotografias e documentos do Centro de Memória do Museu Judaico, o maior acervo existente sobre a presença e a imigração judaica no Brasil. Na exposição, a artista e poeta Leila Dantiger deseja que o público reflita sobre sua própria história. Ela resgatou fotos e alguns documentos e ela fez obras novas a partir dessas memórias da comunidade judaica que migrou para o Brasil e trouxe junto obras que ela já tinha feito para criar essa grande reflexão sobre como um museu pode iluminar de novas formas esse patrimônio de memórias que a instituição abriga. Vitor é voluntário da Biblioteca do Museu, uma experiência que faz a diferença no seu dia a dia. Está sendo muito boa para mim, é uma oportunidade de conversar com pessoas, trocar ideias, falar um pouco sobre a cultura e a identidade judaica que está em todos os espaços do museu. O Museu Judaico de São Paulo fica na região central da capital paulista e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, a entrada é de graça, uma ótima opção para as férias.